Olá pessoal, bem-vindos ao curso Doenças Neurodegenerativas em Aprender Sobre o Pai. Lembrando a todos que estamos no módulo 4 e que você tem mais um módulo para assistir, para fazer as atividades e conseguir os certificados, que é muito importante também para você que está até agora conosco. Vamos falar um pouquinho sobre as demonstrações do projeto. Lembrando que as aulas são do Projeto Estímulo, Projeto Universitário Tecnológico Federal do Paraná, aqui do Campos Curitiba, do qual o projeto está registrado e do qual eu faço parte também, justamente com voluntários, com acadêmicos, com profissionais, com pacientes, e com você também que queira participar, queira estar conosco, independente da região do Brasil ou do mundo que você está, você também pode estar conosco no projeto. As demonstrações do projeto, elas visam então uma qualidade e originalidade nas postagens de materiais, seja postagens de materiais para a rede social, postagens de materiais que foram apresentadas, para esse curso também, muitas das postagens elas foram desenhadas, elas foram tiradas fotos, para que a gente possa realmente apresentar o material de qualidade e evitar também qualquer cópia, qualquer situação que a gente possa ter direitos autorais. Então, os materiais que estão aqui representados, já devem ter visto, né, tanto desse cópia coronal quanto o cópia sagital, eles foram o quê? Eles foram desenhados por voluntários e foram pintados também. Então, todo o material do projeto que é postado, que é colocado, ele é um material que ele é criado, né, ou seja, desenhado para o projeto, ele tem uma matriz, então tem uma base e dessa matriz ele é desenhado e depois ele é reproduzido para que a gente possa apresentar nessa qualidade. Se você gosta de desenhar e quer aprender também, você pode estar conosco aqui. Aqui é a assinatura da lei de 2022, uma lei municipal, falávamos nas aulas anteriores, desse módulo, sobre a assinatura da lei nacional. A gente sabe que algumas regiões do Brasil, né, a nível nacional, têm leis também. Aqui, através do vereador, né, a assessora, então, do vereador, que está representado aqui, né, o vereador Pia Petruziano, entrou em contato com o projeto, o projeto estímulo levou até a Associação Parque São Paraná, que a presidente é a Sandra Solomão, e nesse momento foi feita algumas reuniões, foram feitas algumas proposições para a lei. Em 2022, né, estávamos ainda saindo da pandemia, se vocês lembrarem bem, nós temos a proposição de lei que está proposta aqui, né, que foi assinada, então, uma lei municipal da Tulipa Vermelha. Esse dia foi o dia da comemoração, eu estou presente aqui, juntamente com a equipe, e o esposo da Sandra Solomão também estava nesse momento. A ideia é fazer ações municipais, né, aqui em Curitiba, e também depois, em 2023, foi assinada a lei nacional, né, então, a gente tem várias manifestações, várias ações para complementar. No site do projeto, já falamos dele, mas aqui ele está apresentado para vocês, né, então, após três anos de existência, ele foi criado para que fosse o quê? Para que fosse reunir, então, as informações tudo no mesmo local, para que os materiais também, né, alguns materiais, então, reunir as pesquisas, né, em um único local, e indicar também os materiais disponíveis das redes sociais. Muitos materiais que nós apresentamos para vocês, sobre a cartilha, sobre pesquisa, estão aqui no site. E também, a gente tem uma forma de vocês conhecerem também, né, e guardar esse material, porque as redes sociais, elas estão bastante mutáveis, né, e a gente não consegue acompanhar tudo que está lá. Ele está hospedado no domínio do campus Curitiba, né, aonde o site foi criado, então, aqui na universidade. Então, por isso que tem ali, né, o tf.br, o endereço dele, .curitiba.br, projeto estímulo. Aqui, então, novamente mostrando para vocês, né, não mostrei aqui anteriormente, mas aqui tem uma barra, né, que a gente tem toda, então, tem a questão do início, tem as ações do projeto, alguns eventos, participações, a forma de contato, essa pessoa vai entrar pelo site, e aqui nós temos um QR Code para que você possa, então, acessar e fale conosco também, através, né, não só pelo site, mas pelo e-mail do projeto, que está em todas as aulas, né, que está no e-mail do projeto. Outro evento foi o Estimulio Ape, foi um evento que começou, então, em 2021, né, basicamente na pandemia, que foi denominado, então, para poder fazer ações, então, com pacientes, né, nesse ano estimulado em 2021, né, não está sendo representado, foram realizados, realizados com quatro oficinas e uma performance artística, né, então foi por pessoas da Associação Parque do Paraná, mas pessoas do Brasil também, que acabaram nos ajudando nesse momento, né, e exposições de trabalhos, que também, vamos mostrar para frente, né, que foi realizado, então, pelos alunos e participantes da oficina. Então, foram todas remotas, elas estão gravadas, né, desde a pandemia, elas estão gravadas, então, no YouTube do projeto, então, a gente tem algumas diferenças em colocar alguns materiais por causa da questão da plataforma também. Então, o YouTube, ele consegue deixar os materiais, a gente consegue ter essa possibilidade de você poder acessar, assistir também, se não assistiu naquele momento, né, Então, o que que era a intenção? Possibilitando a participação de pessoas de diferentes partes do Brasil, agregando a integração de novos pontos de vista ao estímulo, porque é muito importante essa troca de conhecimento, essa troca, né, de situações, de oportunidades também. E no final do evento, foi realizado, então, o mural comunitário sobre experiência com o estímulo E.A. Ou só vamos apagar aqui. Aqui, então, nós temos o link de uma oficina, você pode acessar pelo YouTube do projeto, né, aqui o Estímulo E.A.P., nessa oficina, o título era Arte de Escrever em Poucas Palavras, foi o Nassim Marcondes, que já está conosco, está conosco no projeto, e ali tem o link da oficina para você poder acessar. Nós temos vários em 2021, então, foram quatro, né, você pode acessar, você pode ver, pode até participar. E também, em 2022, nós temos aqui uma capa também, né, então, foi a pintura com tinta acrílica, com ionística na Chile Pedroso, que também deu dicas, né, de fazer pintura, de como você pode fazer. Então, a intenção da oficina, ela é como se fosse uma receita, né, um passo a passo para você poder produzir. Então, nós chegamos em 2022. Em 2023, nós fizemos um pouco diferente, já estávamos mais em ações presenciais, mas também tem uma oficina de estimular para lançar um pouquinho mais tarde, você também pode acompanhar lá. Aqui a exposição Empatia, né, falávamos também que foi feita, então, nós tivemos a primeira edição em abril de 2021, né, que foi no mês da conscientização da doença de Parkinson, que é o dia, o 11 de abril, né, que se comemora a nível mundial, né, não é uma comemoração, a gente fala a comemoração, mas é uma conscientização, conscientização para mostrar para as pessoas a importância de conhecer sobre a doença, de saber como você pode ajudar uma pessoa, de você conhecer os sintomas, de repente, para ajudar alguém que tem um diário óptico, né, ou está com alguns sintomas para poder encaminhar ao profissional de saúde. Então, essas são as ações, né, que estão feitas. Nesse espaço aqui, a finalidade era, visando uma integração com o Núcleo de Fotografia da Universidade, que também é um projeto de extensão, e foi feito, então, o objetivo foi incentivar a atuação da comunidade, nesse caso acadêmica, né, a entender um pouco mais sobre a doença, a conhecer, porque a gente faz um, a intenção é que a gente divulgue, que a gente literalmente coloque, fale mais sobre Parkinson, né, explique para as pessoas que não conhecem, porque às vezes a pessoa pode encontrar em qualquer lugar aonde ela esteja, ela pode encontrar uma pessoa que tem a doença de Parkinson. Então, aqui era uma forma de representação através de imagens, por isso que tem essa imagem aqui, que foi feita, então, seja uma forma de acolhedora pelas imagens que estão aqui que eu estou mostrando para vocês, né, então, uma forma, de repente, de poder conhecer, de leitura também. Essa era a intenção. Aqui a exposição Empatia pela segunda edição, que foi em 2023, então, ocorreu, né, agora aqui foi na disciplina de fotografia no curso de design, que é um curso da Universidade Tecnológica aqui do Tanto Curitiba. Então, a gente tem aqui a imagem, né, então, tem os alunos acadêmicos aqui, né, tem a professora Elis Angela que está aqui, que é a vice-coordenadora do projeto, tem eu também aqui, e os acadêmicos que estavam presentes, que eles também, o que eles fizeram? Eles tiveram que, que a professora colocou uma proposta, e nessa proposta ela colocou uma atividade para eles, eles tiveram que, deixa eu apagar aqui, e passar para explicar para vocês. O que que eles tiveram? Eles tiveram que representar, então, através de cores, de algumas regras na disciplina, como que você representa, então, como que cada aluno iria representar, então, a doença de partes. E daí, naquele momento, eu fui até a sala de aula, fiz uma roda de conversa, expliquei para eles algumas coisas, e também a questão de cor, a questão de forma, até como é que eles iam representar, né, e aqui está a exposição, então, vocês vejam que eram cores bem alegres, é uma forma de representar, então, como por exemplo, isso aqui, a folheira é amarga, partes não têm idade, pessoas compactas são mais que sua condição, então, a ideia da representação era mostrar para os alunos que tiveram que estudar também sobre a doença, tiveram que conhecer um pouco mais para depois representar. E depois, os alunos doaram, então, cada cartão aqui é o nome do aluno que fez o cartaz, depois eles doaram e foi feita uma exposição dentro do campus e foi também postada nas redes sociais, né, essa é uma forma do projeto, né, é apresentar, é mostrar para a sociedade, para a comunidade interna e comunidade externa. E perante isso, nós temos aqui a semana da conscientização da doença de Alzheimer, que foi em 2022 também, ela é muito próxima à coisa do Alzheimer, quase da questão do projeto Estímulo, mas a doença de Alzheimer, ela é a primeira doença no dia de ativa mais comum no mundo, nós já falamos sobre ela também, se você lembrar bem dos módulos anteriores, nas aulas anteriores, então procure, né, conhecer, né, e aqui foi feita uma ideia das alunas, né, os alunos da radiologia que vieram até mim e elas organizaram, elas criaram os cartazes, criaram, então, toda a divulgação, a gente fez exposições, foi feita, inclusive, uma apresentação musical pelo pessoal aqui da orquestra também, que vieram até nós também, e aqui, né, as imagens, então, nós temos a exposição, essa imagem aqui, da exposição com os alunos da anatomia que eu levei para a exposição e aqui também das bolsistas, né, a Mabri, que foi no segundo projeto, a Helena Carvalho, que foi bolsista, ele está, a gente é bolsista agora nesse projeto, né, do curso, e eu também, e os alunos que estão ali, que muitos deles gravaram, então, vídeo, aprenderam também para poder ligar a parte da extensão ao ensino, a gente não pode separar, né, as informações têm que ser muito vinculadas para que a coisa seja integrada e também forme também um cidadão, forme um acadêmico, né, um aluno mais completo, essa finalidade também. Aqui, internacionalização, falando em mais completo, né, a internacionalização do projeto é uma das notificações dentro do projeto, né, que visa, então, objetiva, traduzir materiais, vídeos e informações para outros idiomas, né, nós tínhamos começado anteriormente, vocês lembrarem bem que eu não apresentei o e-book para vocês, já tinha alguns materiais, mas em 2023, nós começamos, então, com a Federação Espanhola de Partos, né, que fica na Espanha. Qual que é o objetivo, então? É conhecer o que que eles fazem lá, aprender, trocar experiências, né, e reproduzir os modelos que estão feitos, né, para o Brasil. Opa, deixa assim isso, para o Brasil. Um exemplo dos modelos é esse curso que nós estamos fazendo, porque lá fora é bastante comum, pelo menos pela Federação Espanhola, eles oferecem cursos para familiares, para cuidadores, para as pessoas que nunca viram falar sobre a doença. Então, um exemplo da internacionalização que estamos fazendo de fora é a oferta desse curso, né, que nós estamos possibilitando. Veja a importância de vocês estarem participando e de conhecerem também, né. Com a internacionalização, a gente trabalha em todos os redes sociais, né, até porque a intenção qual é? É você colocar as pesquisas que tem lá fora, de repente, algum método diferente, algum tratamento, alguma coisa, estão pesquisando e vamos trazer aqui para o Brasil, né, das doenças neurodegenerativas ou são diferentes de idiomas. Vamos mostrar para vocês. Colocamos, inclusive, quem quer pesquisar, até no site a gente colocou. Então, no site a gente coloca a pesquisa na íntegra, mas nos redes sociais pela questão do espaço e disponibilidade, a gente coloca só uma quantidade bem mais reduzida. Então, caso você tenha também e se você tiver algum assunto que você queira também que o projeto aborde, por gentileza, sugira para nós que também a gente ficará muito feliz. Aqui o material que foi feito, né, como eu falava pouco para vocês das ilustrações, às vezes o detalhe, né, as ilustrações, quais são os exercícios que podem ser feitos. Aqui sobre o Michael Fox, que é também, teve parte do Precoce, então ele também fez depoimento, nós fizemos também materiais de postagem para colocar também nas redes sociais. E aqui então as redes sociais do projeto continuem conosco, porque estamos chegando quase ao fim desse módulo também. e aí o que é? E aí o que é? E aí o que é? Abertura